Música O prefeito Antônio Francisco Neto comemorou a assinatura do convênio entre o município de Volta Redonda e a Caixa Econômica Federal que poderá beneficiar os empreendedores que estão chegando ao mercado de trabalho e desejam investir no próprio negócio. O empréstimo terá valores iniciais de 2 mil na primeira fase e poderá chegar a 15 mil reais com a renovação do crédito. Esse projeto para nós de Volta Redonda é muito importante porque a gente atende por meio do nosso centro de referência de assistência social, os CRAIs, esses alunos que fazem e fizeram curso com a gente desde 2009. Então todos esses alunos que passaram por oficinas com a gente, eles podem hoje procurar os CRAIs que vão ser encaminhados para o centro de inclusão produtiva para se cadastrar e lá eles vão ter que dizer que tipo de material eles precisam comprar para implementar a sua ação empreendedora. Então são alunos que fizeram curso de cabeleireiro, curso de garçom, alguma oficina que pode gerar renda e ele quer se transformar, quer mudar a sua vida, quer começar uma vida nova ou quer implementar um trabalho que ele já faz, faz pão em casa, faz bala de coco. Então esses alunos teriam a oportunidade de ter um crédito mais direto, organizado e acompanhado pelos técnicos do CRAIs onde ele vai ter um desenvolvimento mais acompanhado. Ele poderia por si só pegar crédito aonde ele quisesse, só que nós estaremos dando para ele um instrumento de empreendedor para ele se tornar uma pessoa viável para o mercado, com uma condição de renda melhor. O projeto Microcrédito Crescer da Caixa Econômica Federal é a nova parceria com a Prefeitura, mas para participar existem duas condições fundamentais, ser morador de Volta Redonda e ter realizado cursos profissionalizantes da ESMAC e da Fundação Beatriz Gama a partir de 2009. Os empreendedores legais já cadastrados no Banco da Cidadania e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo também terão acesso aos créditos. As pessoas que faziam esses cursos, tanto na ESMAC como na Fundação Beatriz Gama, tinham um desejo muito grande de estar podendo investir no que era no seu aprendizado. E agora com esse convênio, todas as pessoas que fizeram o curso nos 31 CRAIs ou na Fundação Beatriz Gama, cursos profissionalizantes de várias modalidades, eles vão poder investir em si próprio o pré-requisito ter ser morador de Volta Redonda e ter feito esses cursos. Então eles vão poder procurar o Centro de Cruzão Produtiva, o CIP, na Vila Muri, fazer o cadastro e de lá já vai para o Banco da Cidadania e vão poder ter o seu crédito liberado de lá mesmo, sem a necessidade de ir na Caixa Econômica Federal. Então era um desejo grande dessas pessoas que faziam o curso e agora vão ter esse desejo realizado. Hoje, quantas pessoas mais ou menos estão dentro desse cadastro? Nós estamos imaginando que em torno de 10 mil pessoas vão ter direito a receber esse crédito, além dos microempresários que já estão estabelecidos nos mercados populares e não vão ter necessidade de ir no CIP. Vai poder ir direto no Banco da Cidadania para receber o seu crédito. Desses microempresários, quantas famílias são atendidas ou já estão disponibilizadas? Essas pessoas já estabelecidas no mercado popular giram em torno de 300 famílias. E as pessoas que fizeram os cursos, tanto na ESMAC como na Fundação Betris Gama, nós estamos calculando em torno de 10 mil famílias. A Caixa Econômica está com o PAN, Ponto de Atendimento, funcionando no Banco da Cidadania, no terra do antigo prédio do Fórum Estadual, no bairro Nossa Senhora das Graças. Essa parceria com a Prefeitura é feita exatamente para isso, é para a gente utilizar esse serviço social da Prefeitura e gerar essa orientação para as pessoas que estão terminando o curso, estão fazendo seus treinamentos, para a utilização desse crédito e a inclusão dele no sistema financeiro. A inclusão dele é o crédito, é para informar como que é feito, até para ele ter um pontapé inicial, ele vai ter um início e com aquela possibilidade daquele crédito ali, ele crescer e pegar um crédito, um financiamento, alguma coisa, nas linhas maiores, nos valores maiores. Então dentro da vida dele profissional haverá um acompanhamento da Caixa para que ele possa caminhar sem cair nas pernas? Sim, não só da Caixa como da Prefeitura também, do posto, o PAN, que é o posto de atendimento ao microcrédito, que é essa parceria exatamente para isso, para a gente poder estar junto nas comunidades, para poder analisar, orientar e fiscalizar também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.